No tatame, Thiago mostra força e muita agilidade. É atleta de jiu-jitsu desde o ano 2000. Três anos depois, venceu o campeonato brasileiro. A última competição foi em Las Vegas em 2016. Conquistou o segundo lugar na categoria adulto, peso médio e faixa preta e terceiro lugar na categoria absoluto. Conta porque decidiu se tornar um atleta de jiu-jitsu. Comecei no karatê de criança com seis anos. Depois eu treinei kung fu, isso em Monte Carmelo, minha cidade natal. Depois que eu mudei aqui para a Uberlândia para estudar, foi que eu conheci o jiu-jitsu. E me apaixonei pela arte e a partir de 2003, foi quando eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro, eu decidi que queria viver de jiu-jitsu. E de lá para cá eu fui sempre me especializando, indo em São Paulo buscar treino, aprendendo judô com os outros professores de judô aqui da cidade. E estamos aí hoje com a equipe bem grande e formando os outros atletas. Tiago treina de duas a três vezes por dia. Participa de competições ao longo do ano e é professor de jiu-jitsu e judô. Para dar conta da rotina puxada de treinos, usa cinco tipos de suplementos. Como o corpo vai cansando muito, a gente vai desgastando muito, a gente precisa se recuperar mais rápido para a gente treinar de novo, ou no mesmo dia ou no outro dia. Por isso tão importante a utilização dos BCAAs, dos aminoácidos, dos BCAAs, as proteínas que a gente encontra nos Whey Protein e também a questão da resistência corporal, que aí a gente entra com a vitamina C e a glutamina. Em busca de obter resultados mais rápidos e uma melhora na performance, alguns atletas investem em suplementação. Mas antes de ingerir os suplementos, é importante buscar ajuda profissional. É importante que o atleta, quando ele quer iniciar uma suplementação, ele procure um profissional. Que a gente vai avaliar todo o hábito alimentar desse atleta e ver se há necessidade de suplementar. Porque o suplemento, ele é um complemento. Então o atleta, ele tende a ter uma necessidade aumentada de proteína, às vezes de carboidrato. A gente avalia o recordatório alimentar e encaixa o suplemento onde melhor for para atingir o resultado que ele quer. A nutricionista alerta que é importante saber dosar a quantidade. Se usado em excesso ou fora de hora, os suplementos podem acarretar efeitos colaterais. Em alguns casos, também é necessário aumentar a ingestão de água. Tudo vai de acordo com o objetivo. Vamos supor, a pessoa é sedentária, mas ela tem o objetivo de ganhar massa magra. Então o principal estímulo para isso é o exercício físico. A gente vai recomendar que ele procure um educador físico, que ele comece a fazer o exercício físico. Porque é a partir daí que a gente aumenta a necessidade proteica, de carboidrato e de outros nutrientes para estar suplementando. Se eu só suplementar uma pessoa sedentária, ela vai estar até jogando aquilo fora, excretando. O organismo, ele vai estar sobrecarregado. Então não tem necessidade. O ideal mesmo é que ele procure um profissional, nutricionista, para orientar a suplementação. O educador físico para orientar a atividade física e alinhar as duas coisas para ter o resultado. Tiago explica que a suplementação é uma aliada de quem pratica jiu-jitsu. Um esporte de muito contato físico que pode causar lesões. O jiu-jitsu é a arte de torcer o adversário, né? E consequentemente acaba que às vezes passa do limite e aí podem vir algumas lesões. O uso de alguns suplementos é importante, como a glucosamina com droitina. ajuda, mas não é milagre não. Ajuda mais pós-lesão.